A execução do dia, Sabedoria capítulo 2 Cerquemos o justo porque ele nos incomoda É contrário às nossas ações Ele nos censura por violar a lei E nos acusa de contrariar nossa educação Ele se gaba de conhecer Deus E chama a si mesmo filho do Senhor Sua existência é uma censura às nossas ideias Basta sua vista para nos importunar Sua vida com efeito não se parece com as outras E os seus caminhos são muito diferentes Ele nos tem por uma moeda de mal que late E afasta-se de nossos caminhos como de manchas Julga feliz a morte do justo E gloria-se de ter Deus por pai Vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras Porque se o justo é filho de Deus Deus o defenderá Essas são as palavras do livro de Sabedoria Que foi escrito cem anos antes da vinda do Salvador Agora eu pergunto para os protestantes Existe no Antigo Testamento Alguma profecia a respeito de Jesus Cristo Tão clara, trazendo um Jesus tão vivo Como se encontra no livro de Sabedoria Eu pergunto Esta profecia não precisa nem de uma exegese Ela é clara, mostrando Jesus Cristo Claramente diante dos fariseus Este livro que se encontra no canon bíblico das escrituras É um dos mais inspirados por Deus Tanto que os padres da igreja Usavam este livro já no Novo Testamento Porque ele trazia Jesus Cristo tão vivo Que para alguns padres Este livro fazia parte do Novo Testamento E aí eu pergunto novamente Cadê o período interbíblico protestante? Essa foi só uma reflexão a respeito de um dos livros Deuterocanônicos Bem, foram chorar para o Lucas Banzoli O Voz de Menina Fazer algum artigo a respeito dos deuterocanônicos Porque se sentiram desmoralizados com os meus vídeos Lucas Banzoli escreveu mais uma vez Um artigo a respeito de Zacarias Filho de Baraquias Mas deu uma rasteira no Iago Martins Desta vez ele escreveu Que Zacarias, filho de Baraquias Jamais poderia ser o filho de Joiada E todo mundo sabe Que o Iago Martins Pregou abertamente Que Zacarias, filho de Baraquias Na verdade Era o Zacarias, filho de Joiada Há uma contradição entre Lucas Banzoli E o Iago Martins Lucas Banzoli Que reviu seus conceitos Porque no tempo do Orkut Pregava abertamente Que esses Zacarias Na verdade era o filho de Joiada E ele defendia o cânon bíblico farisaico Mas neste artigo Ele não deixou de dar suas pataquadas Dizendo que mesmo assim Jesus Cristo excluiu Todos os mártires do Antigo Testamento Dentro do suposto período interbíblico protestante Jesus Cristo cruel Eu já fiz um vídeo a respeito disso Jesus Cristo exclui Mártires que morreram Para defender a lei em Israel Estranho Eu falo para o Lucas Banzoli Esse seu Jesus Enfia no teu rabo E abraça o capiroto com ele Porque o nosso Jesus Cristo Verdadeiro Ele é misericordioso Jamais iria se esquecer Ou jogar no lixo Mártires que morreram Defendendo a lei em Israel Lógico, no Antigo Testamento E o autor de Hebreus Por sinal Não se esqueceu desses mártires Lá no versículo 35 Da carta aos Hebreus No capítulo 11 Ele menciona Todos os mártires Pelo menos Aqueles que morreram Na esperança De uma gloriosa ressurreição Referindo-se aos sete macabeus Que foram martirizados Diante de Antílco Epifânio E ainda diz Que esses homens No qual o mundo Não era digno E ele une Esses mártires Com outros mártires Com pessoas Que foram torturadas Com pessoas Que foram perseguidas O capítulo 11 Da carta aos Hebreus Se resume a isso A relatar Todos que foram perseguidos Que foram mortos Que foram torturados Para defender Além Israel Então eu pergunto Para os seguidores De Lucas Banzoli Para os seguidores De Ag Martins A carta aos Hebreus É um livro apócrifo Porque supostamente Contraria aquilo Que supostamente Jesus Cristo ensinou Segundo os protestantes Jesus Cristo ensinou Que os mártires Do Antigo Testamento Dentro do período Interbíblico Seriam jogados No lixo Por que será que o autor Da carta aos Hebreus Não jogou no lixo Esses mártires Estranho, né? Me deixaram alguns recados Aqui Os comentários Dos vídeos No meu canal Não é lugar de debate Você que é protestante Não espere Que eu vá Ficar debatendo Com você Lá nos comentários Eu tenho mais o que fazer Da minha vida Eu trabalho Para ganhar o meu sustento Eu não vivo de dízimo Ok? Eu não sou Como seus pastores Tá? Eu não vivo de dízimo Então Não espere Não espere Que eu vá Ficar debatendo Com você Assistam Aos vídeos Ok? Enfim Se quiser refutar Pode fazer um vídeo Me refutando Não há problema nenhum Mas até o presente momento Ninguém conseguiu Me refutar Até hoje Então Eu não espero Que vai existir alguém Futuramente Que vá fazer isso Ok? Desde já agradeço A participação de todos Deixando o recado Que amanhã Eu farei o último vídeo A respeito dos Deuterocanônicos E o período Interbíblico protestante É o último vídeo Eu irei postar Amanhã este vídeo E a partir Da semana que vem Eu voltarei a falar Sobre o Apocalipse Que é o tema central Do meu canal Agora em parceria total Com o Universo Católico Não deixe de dar O seu like Não deixe de se inscrever No canal Não deixe de apertar No sininho Desde já agradeço A todos vocês Amém